Bom dia, novamente, estamos retomando a sessão do dia 9 de julho de 2020, pela manhã, e vamos agora voltar na sequência de processos do tema Imposto da Pessoa Física, com o processo de número 234, de relatoria do doutor Martim Gesso, sendo interessado, Paulo de Oliveira Rodrigues. Vou passar a palavra para o relator Martim Gesso, com a palavra, por favor. Bom, passando 234, Paulo de Oliveira Rodrigues, esse caso é bem similar ao anterior, só que esse não tem, não restam dúvidas que seria caso de conhecimento, o recurso está fundamentado, também há discussão exclusivamente quanto à multa. Por que também é bem similar? Porque teve a mesma questão, que o contribuinte, de uma forma um pouco confusa, ele disse que o débito estaria pago, quitado, e foi feita uma diligência para verificar essa situação. Na mesma sessão do outro caso, eu acho que era um lotes, o lote era sobre esse assunto, e também nesse caso a diligência retornou com a informação de que o débito não se encontrava pago, quitado, e que, esclarecendo aqui até a grifei, na folha 297 e 298, que não houve parcelamento referente ao código 2904, portanto não houve parcelamento da multa de ofício referente a esse lançamento controlado pelo presente processo. Então, esclarecido que a multa não está parcelada ou paga, então vamos analisar o recurso que trata exclusivamente da multa, onde aqui foi aplicado exclusivamente a multa de 150%, multa qualificada, o contribuinte vai requerer a sua não incidência. Ele nem pede somente a desqualificação, mas ele pede para que não seja aplicada a multa, porque ele entende que teria feito uma retificadora, só que essa retificadora não foi aceita, ele buscou fazer a retificadora após o início da ação fiscal. Então, eu entendo que não cabe a retificadora, nesse caso, o afastamento da multa sob o argumento da retificadora. Então, aqui, quanto à retificadora, no presente caso, o contribuinte já havia perdido a espontaneidade, dessa forma o direito de apresentar a retificadora, dado que foi certificado o início do procedimento da ação fiscal em 10 de dezembro de 2009, conforme termo de intimação número tal, e apresentou a declaração retificadora em 8 de junho de 2010. Então, ele apresentou a retificadora há sete meses, perdão, seis meses após o início da ação fiscal. E, então, analisando se é possível algum de uma forma desqualificar a multa, já que ele pede para ela não ser aplicada, né, eu entendi que não. A multa foi aplicada em processos de 750%, conforme já mencionado, já tem de pôr manter a multa pelos seguintes fundamentos. Ele comenta que houve uma apuração, um delegado da Polícia Federal, sob a ordem do juiz federal da primeira vara de São José dos Campos, informa que os clientes que insistem em fazer fraudes e RPFs são encaminhados para uma pessoa que se intitula contadora, de nome Ivânia S. Souza, que pôs sua escritória à rua tal, em telefone tal, ao qual, segundo o relatório do Rogério, teria falado análise de recibos falsos para comprovar gastos com educação de despesas médicas adutíveis e imposto de renda. Tal contadora também estaria transmitindo declarações com dados inverídicos do local mencionado, mediante pagamento de R$ 180,00 por cliente. Então, foi feita a apreensão de documentos e, de fato, foi comprovado que esses... Houve, então, o intuito do contribuinte, nesse caso, de sonegação, razão pela qual deve ser mantida a qualificadora, conforme prevê o artigo 44, no siso 1, e para o primeiro da Lei nº 9.430, com a redação dada do artigo 14.11.488 de 2007. A fraude fiscal pode estar em razão de uma ação em unição, de uma simulação, de rotação, e, por isso, põe sempre a intenção de causar dano à fraude de fazenda pública, com o propósito deliberado de subtrair, no todo empate, ao mesmo tempo, que a pessoa não tem que se trazer a presença do dolo, um comportamento intencional específico de usado físico, quando, se utilizando de subterfúgios, escamoteio, ocorrência para o jurador, retardo o seu conhecimento por parte da autoridade fiscal. Assim, tendo a autoridade lançadora identificada a intenção do doloso contribuinte não para manter a multa aplicada, não merecendo reparos ou acordo recorrido. Também, a DRJ referiu isso, que eu entendi por manter, que seria uma espécie de por que a multa é de ser afastada, um pedido meio que subsidiário, que é correto, a DRJ de origem, a referir que, mesmo que se considerasse que o início do procedimento fiscal teria se dado apenas quando a ciência do termo do início do procedimento fiscal, algo também de 3 minutos de espontenagem, 17 de março de 2010, data em que tomou ciência do referido termo, que é apresentado declaração identificadora somente o 8 de junho. Então, a ação fiscal começou em dezembro, mas só foi certificada em março, igual isso já apresentou em junho. Então, não vale esse argumento. Ademais, com relação ao pedido de prisão da multa, tratos de pedido de anistia, qual não se aplica para o presente caso ou tratos de atos praticados com dólar ou fraude também, anistia só pode ser contida por um espécie de prisão legal, os termos do artigo 180, 181 e 182 CTE. Então, não há razão para afastamento da multa, então, pouco só de desqualificação, razão pela qual eu voto por negar provimento ou recurso. E esse é o resumo do voto, presidente. Obrigado, Martim. Alguém tem alguma dúvida? Algum debate? Alguma colocação? Mário, como voto? Acompanho o relator de Brasília. Ricardo. Acompanho o relator. Fildmila. Acompanho o relator. Caio. Acompanho o relator. Leonardo. Acompanho o relator. Juliano. Acompanho o ilustre relator, presidente. Eu também acompanho. Então, fica por unanimidade de voto, se negar provimento ou recurso. Então, agradeço eu, doutor Martim. E passo a palavra para o doutor Juliano, item 235, ainda a temática empolgando a pessoa física e o interessado. São dois processos do verbo interessado, os itens 235 e 236. O César Aparecido Fiorini. Uma palavra, Juliano. Perfeito, vamos seguir a ordem da pauta, porque eu vou fazendo o primeiro, o outro está bem mais fácil, tá bom? Trata-se de omissão de rendimento. Ele recebeu uma, eu vou resumir rapidamente, ele recebeu uma ação trabalhista em duas parcelas. Ele aproveitou o imposto de renda retiro na fonte não conhecido na proporção pela receita e também aproveitamento de honorários. Então, eu vou ler aqui o relatório. Trata-se do processo de alta de inflação, resultante de revisão de declaração de imposto de renda, correspondente ao exercício 2003, ano 2002, exigiu 20 mil de imposto de renda, mais 15 mil de multa de ofício e 14 mil de juros de mora. Segundo o relato descrito nos fatos enquadrados, no declaramento legal, fúria 7 a 8, foi apurado a omissão de rendimento recebido na declaração, na reclamatória trabalhista número X, proposta contra o Banco do Brasil, no montante de 28 mil. Tendo em vista a não apresentação de cálculos preciais homologados socialmente para interessado, a fonte pagadora foi intimada a apresentar esclareçamentos da análise dos documentos apresentados pela fonte pagadora, considerando o rendimento bruto no valor de 229 mil, constante nas folhas de 648. Cabe salientar que não foram apresentados os documentos originais relativos aos honorários advocatistas, apenas cópias de fax. Com relação à reclamação trabalhista, foi efetuada a glosa de 28 mil de compensação a título de IRR fonte nos seguintes termos. Tendo em vista a não apresentação de cálculos preciais homologados judicialmente pelo ministro de Estado, a fonte pagadora foi intimada a apresentar esclareçamentos da análise dos documentos apresentados pela fonte pagadora. Compensamos o IR no valor total de 37 mil, constante nas folhas de 642 da IRR fonte, compensatória integral e indevidamente na declaração do agente anual do contribuinte, uma vez que a parcela incontroverso recebida na data de dia 28 de 2 de 2002 corresponderia a 48,15% das verbas trabalhistas. O presente relatório também informa a omissão de rendimentos recebidos do CNPJX no montante de 364 reais. Certificado o lançamento, conforme o resultado da postagem de folhas 280, o contribuinte ingressou com impugnação folhas 3 a 5 e 21 do 12, tempestivamente segundo o andando de origem. Alegando incite-se que não houve omissão de rendimentos e nenhuma compensação indevida do IRR fonte, segundo os cálculos, extraídos, o valor tributado de 238 mil, valor isento de 18, o imposto de renda retido de 65, valor recebido de 192 mil, valor este líquido, conforme guia de retirada folha 718, em anexo. Lembrando que o valor recebido foi descontado dos honorários advocatistas no valor total de 38 mil, conforme recebido nota fiscal em anexo. lançados em pagamentos em linha DR e RPF. Segue em anexo o DARF e o IRR fonte recolhido quando houve o segundo e definitivo pagamento dos valores preteados no RT, sendo esse o valor total informado na DRPF. Apesar do primeiro pagamento ter ocorrido em 28 de 2002, o segundo, em 1 de 6 de 2004, a folha 642, a reclamatória trabalhista, citada pela fiscalização, trata-se do resumo de cálculo apresentado pelo perito judicial referente à atualização dos cálculos. Em 10 de 10 de 2002, para verificação quanto a garantia integral do juízo para verificação dos reforços da penhora conforme o despacho da juíza. Ou seja, sete meses depois do recebimento do valor incontroverso. Com relação ao rendimento apurado em 360 anos, não se trata de omissão, mas sim de informação não prestada pela fonte pagadora mediante o comprovante de rendimentos. O acórdão na sexta turma da DRJ, da CTA, por meio do acórdão X de 16 de março de 2012, julgou, por um número de considerar procedente em parte a impriminação apresentada, mantendo-se 18 mil a título de imposto de renda. Isso porque entendeu que o cálculo apresentado pelo recorrente seria o mais adequado à exceção da dedução dos honorários de advocatizês que considerados apenas o montante de 19 mil e não de 38 mil considerados pelo recorrente. Traz os novos cálculos e o montante de 364 mil não foi contestado pelo contribuinte, portanto, mentido no crédito tributário incontroverso. Pelas razões explicadas, julgou procedente em parte a impugnação. O recurso voluntário interposto em 14 de maio de 2012, o recorrente alega em síntese ter ingressado com ação trabalhista contra o Banco do Brasil, processo X, que tramitou perante o exercício do trabalho. Em 2002, conseguiu levantar parte do valor depositado, conforme guia de retirada na data de 23 de 2002, no valor de 192 mil. Em 2004, enfim, levantou a diferença equivalente ao valor de 179 mil. Esclareceu que o IRR-Fonte recolhido no montante de 81 mil se referia aos dois valores líquidos recebidos em 2002 e 2004 e que mesmo tendo sido recolhido referido o montante em 1º do 12 de 2007, foi lavrado o alto de infração original na revisão da declaração de hipogênia de 2003, ano-calendado de 2002. A DRJ considerou apenas o recibo dos honorários de advocatícios de 19 mil para o doutor Carlos de Lima, mas que efetuou um pagamento ao senhor Nilson Cesaris. Também no mesmo montante, eis que quando da contratação do escritório de advocacia eram sócios e que no curso do processo separaram e o que a gente ficou pagamento de 50% para cada um deles. Não é justo que tenha que pagar IR sobre o referido valor, quanto aos advogados também já efetuaram o recolhimento sobre os honorários. Não bastando, em 28 de janeiro de 2009, tomou conhecimento de uma nova notificação de lançamento, mas não teve oportunidade de se defender porque a correspondência foi devolvida com informações de que estaria ausente, mas que em se tratando de condomínio, correspondência poderia ter sido deixada na portaria, não podendo ser prejudicado em razão da incompetência dos Correios pelo que anula a autuação. Não houve omissão de rendimentos, tanto na Declaração de Imposto de Renda do ano 2002, quanto em 2004, que o Banco do Brasil deveria ser responsável pela omissão. Esse é o relatório, presidente. O recurso tem todos os pressupostos de admissibilidade, estou conhecendo do recurso, e somente é necessário esclarecer no mérito. Inicialmente, é necessário esclarecer que o objeto do presente alto de infração se refere ao Imposto de Renda Suprimentar Apurado em relação ao ano-calendário de 2002, portanto, somente sobre este objeto faremos a análise. Precisa-se que a tempestividade do recurso interposto em relação ao Imposto de Renda Suprimentar Apurado em relação ao ano-2004 será apreciado no processo administrativo X, também objeto da seção de julgamento. Pois bem, o ponto principal que gerou o Imposto Suprimentar se refere ao Imposto de Renda Retiro na Fonte descontado no montante de R$ 65 mil e a dedução dos honorários advocatistas no montante de R$ 38 mil descontado pelo recorrente do ano-calendário de 2002. A DRJ, acertadamente, com base nos documentos apostados nos autos de Folha 146, manteve o entendimento da fiscalização ao considerar o recebimento proporcional das verbas trabalhistas equivalentes a 48,15% com aplicação digital percentual sobre o Imposto de Renda calculado na época R$ 77 mil que resultou no IR a deduzir no valor de R$ 37 mil face aos 65 deduzidos pelo recorrente. Quanto aos honorários advocatistas também como acerto a DRJ ou considerar somente o recibo dos honorários pagos ao doutor Antônio Carlos de Lima eis que consta consignado na nota de Folha 182 que tal nota não vale como recibo não tendo o recorrente comprovado por outros meios o efetivo pagamento ao doutor César aparecido. Portanto, correta a decisão da DRJ em considerar apenas o recibo dos honorários do doutor Antônio. Inclui efetuado o cálculo proporcional aos rendimentos tributáveis. Portanto, correta a decisão. De todo modo, entendo que não há razão recorrente, sendo assim, relatado, analisado, por mais que dos autos constam, não há cito razão recorrente, conheço do recurso para negar o aprovimento. Esse é o meu voto, presidente. Ok. Fica, então, obrigado. Fica aberta aí a discussão, né, a questão do recibo e noto fiscal. Se alguém tem um questionamento, alguma dúvida, senão a gente passa a coleta de votos. Juliano, por favor? Eu poderia até considerar a nota se ele tivesse provado que houve um depósito ou algo, mas ele não traz nada disso nos autos, tá? Pois é. Essa nota fiscal do escritório, né, se não me engano? O final está lá, não vale como recibo. existe na... É que não dá para vincular ela àquela prestação a serviço feita pelo Antônio, pelo César, né? É. Vamos passar a votação aí. Mário, como vota? Acompanhe o relator, presidente. Martim? Acompanhe o relator também, presidente. Ricardo? Acompanhe o relator. Desmila? Acompanhe o relator. Leonan? Acompanhe o relator, presidente. Caio, desculpa. Acompanhe o relator. Também para acompanhar. Então, ficou negar provimento ao recurso. Problemidade, passemos ao item 236, por favor. qual a palavra? É do mesmo contribuinte, os fatos são os mesmos, só o exercício que mudaria em 2004, só que aqui, o que acontece? Ele não apresentou impugnação em tempo hábil. Ele teve uma questão de intimação, ele até traz na outra peça, dizendo que não foi notificado, mas teve aí depois a notificação por edital. Eu vou ler o voto direto, como a gente já sabe os fatos, são os mesmos fatos, eu vou ler o voto direto que bem resume tudo, tá bom? Qualquer coisa, vocês me interpelam para algum questionamento. O recurso voluntário atende todos os propostos de admissibilidade, intrínseco, certos ou direitos de recorrer, eu estou conhecendo, inicialmente é necessário esclarecer que o objeto do presente processo de administração se refere a tempestivar do recurso interposto em relação ao imposto de renda suplementar apurado em relação ao ano-calendário de 2004, portanto, somente sobre esse objeto faremos a análise. O imposto de renda suplementar apurado em relação ao ano-calendário de 2002 é objeto do processo administrativo, e os argumentos ocorrentes quanto a esse exercício serão lá analisados. Pois bem, o ponto principal dos presentes autos restringe a tempestividade da impugnação apresentada. A DRJ, acertadamente, considerou intempestiva a impugnação. De fato, conforme se verifica nos autos, houve a tentativa de entrega da notificação de lançamento do imposto de renda da pessoa física, por as 32 a 33, por três vezes, todas sem êxito. A primeira, no dia 24 do 7 de 2008, a segunda, no dia 28 do 7 de 2008, a terceira, no dia 29 do 7 de 2008, conforme se verifica nos documentos de folhas 48 a 49. aí eu trago aqui só para ficar fácil de olhar as tentativas aqui de certificação do contribuinte. Diante da não confirmação da entrega da notificação de lançamento por via postal, foi feita a notificação por meio edital Malha Fina em 21 de agosto de 2008, com data de 8 de nove de 2008. Ora, o artigo 15 do decreto 70-235 estabelece que o prazo para a apresentação de primeiros 30 dias contados da data que foi intimado da existência. E aí cito aqui também o artigo 23 também do mesmo decreto. de se notar portanto que a notificação do recorrente foi feita regularmente conforme determina o decreto 70-235 confira-se que considerada a ciência da notificação no 8 de setembro de 2008 o recorrente poderia apresentar a impriminação até dia 8 de outubro de 2008 tendo apresentado somente em 28 de janeiro de 2009 foi apresentado fora do prazo legal de 30 dias nem se diga que houve a incompetência dos correios eis que o comprovado nos autos que foram três tentativas de entrega em todas elas com as informações de que o ausente ou o destino nesse sentido peço venda para transcrever alguns julgados deste colegiado cito aqui portanto a impriminação foi apresentada fora do prazo legal estando correta a decisão da proferida a decisão proferida pela DRJ em se sem a instauração da fase litigiosa do procedimento não há como se reconhecer do recurso de mérito do recurso deste modo entendo que não há razão recorrente sendo assim relatado e analisado dos autos constam que não assiste razão recorrente conheço o recurso para negar o provimento o Caio queria falar e o Ricardo também eu estou tentando localizar aqui no relatório eu não cheguei aí nos autos ainda ele faz uma argüição de tempestividade da impugnação no recurso faz 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 ele faz os dois até ele faz até na outra peça até eu acabei lendo toda a outra porque teria conexão com essa eu não consegui ver que você tenha relatado essa argüição de tempestividade tanto quando fala do recurso voluntário você só entra nas alegações propriamente ditas de mérito dele porque seria indevido o lançamento mas você não fala da argüição de tempestividade que eu acho que é fundamental aqui para efeito de conhecimento ou não de recurso é que eu já restrinjo a análise sobre isso mas é que se nós estamos analisando a tempestividade ele deve ter argumentos com relação a isso não? eu posso? eu entendi que o recurso voluntário é tempestivo se conhece e está se analisando os requisitos da impugnação é o método de Juliano eu acho que está bem posto eu entendi o que você falou mas é que o recurso ele foi apresentado depois isso exatamente o recurso a impugnação que foi fora então aí a lide não foi instaurada por isso que eu coloquei como julgamento de mérito é igual o caso de Ricardo não sei o Ricardo também levantou a mão ali para falar Ricardo por favor é por favor Ricardo sim doutor Leonardo é como o caso do Ricardo no primeiro dia é é o seguinte por favor doutor Juliano entendi a colocação do doutor Caio concordo doutor de fato deve ser apreciado por ser similar eu gostaria só de um esclarecimento sobre prova do fato essa relação do correio histórico do objeto ela tem uma referência ao número do AR RF-775 então há nos autos do AR me parece que não há nos autos também por favor existe um documento que é criado lá nas delegacias que é uma relação da correspondência emitida no dia algo similar há nos autos doutor Ricardo eu tenho que recordar eu não me lembro de ter visto eu não teria que dar uma olhada aqui de novo dá um minuto aqui eu posso dar uma olhada fica à vontade Juliano um minuto a gente tem o Maio pode já levantar se tiver alguma questão de fato ele já pode verificar a questão de direito e tudo bem é de fato mesmo lá na página 2 se não me engano aqui do processo já é a própria ele nem fala de impugnação ele pede revisão do lançamento porque ele só ficou sabendo em 2009 eu não sei nem se deveria ter mandado para a TNJ ele não alega tempestividade na verdade ele alega assim eu moro no condomínio e não sei porque o porteiro não recebeu é uma questão que a delegacia mandou para ele afundar isso mas quando ele fala isso gente ele está falando que foi tempestivo eu concluí aí eu entro aí eu entro nas falas eu me aproprio das falas da Luz de Minas se a gente for ficar na preciosidade na teximidade a gente não vai jogar mais nada aqui eu discordo porque ele está dizendo o seguinte eu fiquei sabendo que eu devia porque eu recebi uma cobrança ele não recebeu o alto ele recebeu uma cobrança já um alto escrito e tudo então ele estava nem escrito em dívida é a cobrança antes do caminhamento de dívida ativa então ele recebeu uma cobrança ele não recebeu o alto de infração e aí ele pede uma revisão do lançamento porque ele falou que eu moro num condomínio eu moro num condomínio também se eu recebo o porteiro aqui se eu não recebo nada no meu nome ele não recebe eu vou fazer uma parte essa tua consideração eu acho que assim ela está preclusa no meu caso o que acontece a DRJ seria o caso da DRJ dizer isso eu não aceito porque que não tem isso aqui não é nem uma impugnação ela nem iria fazer um julgamento não conhecendo isso entendeu agora a partir do momento que ela ela considerou intempestiva ela de alguma maneira conseguiu isso hábil ou estar com uma tentativa de estar com um crecioso então eu acho que aí aí muda de figura se a situação é essa que você está falando que não é nem um recurso isso é outra coisa esquisita aí tudo bem a DRJ deveria pegar não manda de volta para a repartição a partir do momento que ela chega e não vou ver ah não isso aqui é intempestivo então ela está de alguma maneira trazendo isso para ainda com uma tentativa precária que seja de uma instalação de uma LID eu acho que essa situação já ficou preclusa lá na primeira instância na minha opinião eu passo a palavra para o Leonan só um minutinho o julgamento da DRJ ela não considerou ela declarou intempestivo sim mas de qualquer maneira se nem fosse um recurso se ela nem tivesse entendido isso como um recurso ela nem teria olhado ela manda de volta essa aqui será uma petição maluca manda de volta eu acho que ela já fez algum tipo de ela extinguiu esse recurso sem julgamento de mérito por uma questão por uma preliminar processual mas ela aplicou uma lei processual para isso aí no caso se não tivesse nada se fosse uma mera petição qualquer que ela não tivesse considerado eu acho que seria diferente ela mandaria de volta olha o secate secate da vida isso aqui isso aqui não é recurso não tem nem que apreciar aqui pelo menos eu vou passar para lá para o Leon aí a DRJ foi votada pelo não conhecimento da impugnação intempestiva então foi não conhecimento sim não conhecimento de uma impugnação intempestiva ela não está dizendo que isso aí não é uma impugnação é diferente mas enfim vamos adiante minhas colocações são no mesmo sentido de Rony a DRJ poderia ao receber essa esse recurso essa impugnação que não é impugnação digamos dizer que tinha um problema processual ainda estava no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal teria devolvido sem julgamento sem julgamento para entender que não cabia nada ali mas ela instaurou com esse outro a partir do momento que ela recebeu instaurou indiretamente a partir do momento que ela recebeu e julgou intempestiva e eu acho que o voto de Juliano está muito adequado o recurso voluntário é tempestivo então ele conhece o recurso voluntário analisa para eliminar e confirmada a intempestividade ele nega nega seguimento no caso de agente aqui está saneando o processo a gente vai fazer o que? vai dizer que não tem contencioso e mandar sanear tudo e depois ver esse indicamento? a gente tem que fazer exatamente o que Juliano fez o adendo aqui que eu coloco é o seguinte houve um julgamento na DRJ houve um julgamento houve instalação no contencioso que pode não ser prosperado mas houve um julgamento houve um acordo não conhecendo o recurso então isso aí já está instaurado um litígio em cima disso desse julgamento antes que o julgamento chegou aqui ele recorreu porque não concordou com a decisão da DRJ então tem um litígio se era para não ter sido instalado aí é o mundo das possibilidades só que ele já está precluso repito na minha opinião claramente enfim passar o Caio aí está com questionamento também só aproveitando o incêndio que eu estou aqui e estou com a palavra temporariamente que seja o procedimento natural é geralmente assim não sei se é esse o questionamento mas sempre que tem uma a DRJ porque você também ainda não se defrontou com isso desde que você entrou aqui no CAF mas posso estar falando alguma coisa que você já sabe mas enfim se a empugnação tempestiva e o índice se insurge contra o não conhecimento por conta disso isso vira uma matéria de mérito para o CAF então tem o conhecimento do recurso do recurso voluntário que é uma coisa é uma etapa primeira que tem que ser superada mas conhecido o recurso voluntário aí vai de pronto se examinar a matéria se não tiver outras questões processuais específicas mas vai se examinar a matéria de tempestividade da impugnação como matéria de mérito do recurso voluntário primeira matéria de mérito a ser julgada isso não é uma decadência do recurso voluntário isso aí é mais ou menos padrão aqui no CAF isso aí é usual mas eu vou te passar a palavra porque eu não sei se exatamente qual é a tua dúvida por favor eu não estou entendendo justamente isso no meu entendimento como não foi instaurado o contencioso pela decisão da DRJ a DRJ negou a instalação do contencioso no meu entendimento ele deveria no recurso trazer como preliminar uma arguição dessa tempestividade porque se não tem contencioso não tem o recurso que não seja contrário a essa decisão da DRJ né me parece que se ele está recorrendo ele tem que se contrapor a essa decisão da DRJ para dizer e eu não estou encontrando isso no recurso não tem uma não tem uma preliminar arguindo a tempestividade tá para que seja instaurado o contencioso para daí a gente poder analisar o mérito eles pelo que eu estou vendo posso estar enganado porque a gente vê aqui mais correndo pelo que eu estou vendo eu não estou vendo nenhuma argumentação dele com relação a tempestividade né a instauração do contencioso e se ele não tem essa arguição no recurso voluntário no meu entendimento seria caso de não conhecimento porque justamente o contencioso não se iniciou não estou nem entrando naquela questão que o Mário levantou a DRJ analisou ok mas para me contrapor a decisão da DRJ eu tenho que trazer uma preliminar esse é o meu entendimento eu concordo eu pensei que fosse outro teu questionamento não é esse perfeito é um questionamento que eu acho muito pertinente aí tem que perguntar para o relator se tem esse questionamento específico em relação a tempestividade da depoinação porque senão aí fica complicado a meu ver mas está com a palavra Juliano por favor eu queria eu caí aqui eu estou no celular eu estou reconectando aqui gente desculpa tive um problema técnico aqui Juliano a questão é que eu estou com o recurso voluntário aberto aqui nas páginas 68 e seguintes e não encontro no recurso voluntário uma arguição de tempestividade dele para que nós possamos reanalisar esse caso ou analisar seria o caso de analisar efetivamente vamos olhar mais alguma pessoa eu também estou concordando com o Caio acho que não tem nada não ele para eles poderem até entrar no mérito dessa questão de tempestidade ele tem que ter arguido o balde ofício entra nessa história ele simplesmente está entrando em razões de mérito mas não está dizendo porque deveria o recurso ser tempestivo considerar tempestivo ou seja porque que a Ligia prosperaria não vejo muito como mas alguém dá uma olhada essa aí também acho que é bom está no processo folhas eu estou conectando aqui tá gente folhas 68 e seguintes 68 e seguintes eu tendo a concordar aí com estou lendo também mas acho que é bem pertinente as colocações do Caio acho que foi muito bem observado pelo que eu estou entendendo aqui do processo seria o caso de não conhecer do recurso voluntário também que ele não ataca a derrissão do DRJ aqui no Caio a gente tem o seguinte entendimento sendo a impugnação intempestiva o que deveria ser tratado no recurso voluntário é exclusivamente a preliminar a tempestividade as razões de mérito elas deveriam depois caso considerasse tempestiva impugnação se retorna para o DRJ para analisar as questões de mérito mas qual que é a diferença disso com o que o Caio falou é a mesma coisa é a mesma coisa estou concordando é porque o Juliano fez um voto diferente não, eu sei mas é porque você começou assim eu acho que esse caso e aí era o que o Caio tinha falado que eu ia ter perdido mas não, está tranquilo é bem na linha do que o Caio falou se não tem uma preliminar de tempestividade seria o caso de não conhecimento do recurso Juliano eu tenho um precedente desse você pode até olhar é o 2202-005-055 se você reformular o voto se a gente não conhece eu já votaria aqui você conseguiu abrir o processo? não, eu estou tentando abrir aqui eu estou mas eu acho que aí o ideal é você está tentando abrir você está com conexão ou não está? não, está conectando aqui está tudo devagar eu peço desculpa se não é qualquer coisa a gente pede uma vista de mesa também o relator tem que se posicionar perfeito eu acho interessante a vista pode ser eu acho que a vista vale a pena vou colocar uma vista de mesa nesse processo só para o Juliano conseguir se conectar aí e tal eu acho que é mais ou menos simples é só ver se tem se está arguindo ou não isso é meio pacífico se ele não argui a questão de de que a impugnação se contrapõe contra a decisão da DRJ acerca da intempestividade de recurso é caso de não conhecimento ele não pode só julgar o mérito julgar o mérito por conta de que se o recurso já não tem mais já foi intempestível lá atrás está preclusa realmente essa arguição a não ser que se manifeste naquele momento do recurso aí tudo bem perfeito perfeito o que você quer fazer quer aguardar o que é passar a leitura do próximo talvez não sei é então mas para eu ler o próximo eu vou precisar não é o problema então vamos passar vamos ver a vista de mesa do 236 e a gente passa para o 238 da relatoria da Ludmilla pode ser Ludmilla então fica assim com a palavra então problemas técnicos ficou vistas de mesa do 236 e aí o relator vai poder se aprofundar e a gente 237 também com problemas técnicos vamos para o 238 da Ludmilla com a palavra Ludmilla Bom esse caso nós começamos a apreciá-lo no ano passado optamos por fazer uma resolução o recorrente ele foi autuado em razão de omissão de rendimentos decorrentes de vínculo empregatício só que havia uma certa incongruência na declaração no lançamento porque além de falar que ele tinha esse vínculo empregatício a gente não conseguiu ver bem da onde a fiscalização tirou o valor como da onde que ela tirou aquele rendimento recebido então diante dessas imprecisões né acerca dos fatos e até de como foi apurado aquele aquele montante nós fizemos uma resolução para baixar o feito em diligência com a seguinte determinação de que fosse ah é e tem isso no lançamento está esclarecido que aqueles valores eles foram obtidos através da declaração de imposto de renda retido na fonte da fonte pagadora só que essas informações elas não estavam postadas aos autos então foi pedido para que fosse acostado essa essa DIRF e que também ela esclarecesse como que ela tinha chegado naquele valor 78 mil 263 em 81 como o rendimento correto foi cumprida a determinação e os autos eles vieram me concursos eu vou pedir para ler e dentre as matérias né só um segundo eu vou pedir para o Juliano fechar talvez o microfone que está falhando um pouco aqui obrigado Juliana obrigado eu vou pedir para ler porque dentre as matérias que estão suscitadas o que acontece é que a parte ela fala que na verdade ela não existe essa omissão de rendimentos decorrente de vínculo empregatício porque ela não tem vínculo com uma ela recebeu esses valores de um mandado de segurança que foi ajuizado em face do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo ele fala que ele não tem vínculo empregatício com essa associação ele fala ainda que ele já recebeu que ele já recolheu esse Imposto de Renda já teria sido retido na fonte por esse Instituto de Previdência estadual então né em razão da destinação do produto da arrecadação do Imposto de Renda dos servidores estaduais ficar com o Estado de São Paulo ele fala que no momento que houve a concessão da segurança ele emitiu uma gare e fez o recolhimento desses valores que já tinham sido retidos ele até suscita uma legitimidade ativa da União para fazer essa cobrança e também a nulidade da autuação porque ele fala que não como é que fala não houve uma descrição que ele não tinha ele começa a questionar de fato esse lançamento então eu vou passar a leitura do voto porque as razões de fato são essas que eu expliquei agora então eu estou conhecendo do recurso presente dos pressupostos a preliminar de nulidade como não poderia deixar de ser foi a primeira matéria apreciada no acordo um recorrido cuja integralidade das razões de decidir peço licença para transcrever então a transcrição do artigo 10 do decreto 7235 e vou ler só o que está destacado fala da RJ que o alto de infração em foco se revestiu de todas as formalidades legais que estavam no artigo 10 que por intermédio da descrição dos fatos o contribuinte teve a ciência dos fatos constatados pela fiscalização que envolveu a matéria tributária que não há como acolher a alegação de que constam imprecisões na descrição do fato que ensejou essa autuação que a autoridade fiscal foi clara ao definir a operação submetida a tributação opção de rendimentos recebidos da pessoa jurídica associação paulista aposentados de cartório ela continua e diz que tendo o contribuinte ingressado com impugnação demonstrando de forma inequívoca seu pleno conhecimento do processo e não havendo no alto de infração quaisquer imperfeições ou presunções técnicas capazes de viciar a exigência que não procedia a aguição de nulidade então fala que deve ser afastado os questionamentos referentes à nulidade o recorrente esclarece ser tão somente filiado a entidade de classe associação paulista dos aposentados de cartório extrajudiciais de são paulo e que em 1992 ele impetrou o mandato de segurança coletivo em face do instituto de previdência do estado de são paulo pleiteando indenizações para os seus filiados a títulos de provento de previdência de serventias não oficializadas da justiça do estado ele acrescenta ainda que o estado de são paulo é quem promoveu o pagamento e que efetuou a arrecadação direto na fonte conforme inclusive conta do código de arrecadação próprio constante na guia oficial aqui no estado de são paulo agário a autoridade fiscalizadora no momento do lançamento consignou abre aspa tratar-se de infração claramente demonstrada e apurada através de declaração da fonte pagadora e que 78.263 e 81 seria o rendimento correto ausente a cópia da fonte pagadora e deficiente a explicação acerca de como apurar desse rendimento correto como já relatado foram os autos baixados em diligência tendo a autoridade fazendária nessa oportunidade esclarecido o seguinte vou ler só o destacado nota-se portanto que a fonte pagadora associação paulista dos aposentados não apresentou o DIF correspondente aos rendimentos tributáveis ao ferido no mandato de segurança coletiva quanto ao atendimento da diligência segue as implicações abaixo aí ele faz o print da descrição dos fatos enquadramento legal depois do print ele põe assim onde se lê associação paulista blá 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 correto 78 263 e 81 leia-se correto 78 424 e 23 ele fala assim ainda em que o erro está apurado em que o erro está na apuração do valor de 78 mil 424 e 23 que corresponde à diferença vista na figura 2 que trata da diferença entre o que foi a condenação decotado esses 13 mil e poucos são os honorários advocatícios do patrono do mandato de segurança aí ele fala o seguinte não obstante o erro de rendimento tributável foi apurado corretamente como sendo 145 e pouco no qual o valor de 67 é o valor total de rendimento visto no informe do instituto de previdência do estado de são paulo cnpj tal que posteriormente ratificou para 72 984 conforme os estratos e ele coloca essas certificadoras feitas pelo instituto de previdência porque como o fiscal atesta não tem nem dif dessa associação dos cartões para além da falha na apuração do rendimento conforme já admitido pela própria autoridade fiscalizadora então o contribuinte não teria percebido 78 mil 263 e sim 78 424 como sequer houve apresentação da DIF pela associação paulista de aposentados do cartório não me parece crível a descrição dos fatos e enquadramento legal assim apresentada porque foi apresentado como omissão e correção dos rendimentos recebidos pela pessoa jurídica decorrente de trabalho com vínculo empregatício relativa a fonte pagadora indicada a seguir dois pontos associação paulista e ainda a observação de que trata de infração claramente demonstrada e apurada através da declaração da fonte pagadora noto que a DRJ ao apreciar a natureza das verbas percebidas isso aí já foi uma razão de mérito que já foi trazida pelo recorrente então a DRJ no comecinho do voto dela lá nas folhas 77 ela aprecia essa liminar só que na hora que ela vai apreciar as razões de mérito ela fala o seguinte então assim ao apreciar a natureza das verbas em aparente contradição tá duplicado contradição em aparente contradição ao que havia asseverado quando da apreciação da liminar afirma que em relação afirmação de nulidade do presente alto de infração o referência omissão de valores decorrentes de vínculo empregatício quando o impregnante alega não ter relação de vínculo empregatício e sim de filiação a mesma apesar de sustentada em fatos não merece prosperar pois se trata de erro formal não interferindo no fundamento do alto hora debatido tão lançamento como o ato administrativo vinculado que é deverá ser realizado com a escrita observância dos requisitos estabelecidos no artigo 142 isso porque deve estar consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar com certeza e segurança os fundamentos que revelam o fato jurídico tributário não por outro motivo o artigo 10 do decreto 7.285 igualmente descreve os elementos imprescindíveis para a lavatura do alto de infração vou cortar o desrespeito então aos requisitos elencados enseja a nulidade do ato por colidir com os basilares princípios da ampla defesa do contraditório a nulidade se releva de gravidade tamanha que pode ser arguida mesmo de ofício sem que sobre ele se opere a preclusão no caso gente o recorrente arguiu isso eu não estou apreciando de ofício não só para esclarecer não se desconhece ser tarefa espinhosa a definição do cariz da mácula se formal ou material no caso concreto e eu transcrevo aqui por oportuno emenda de alguns julgados que já enfrentaram essa área da temática então transcrevi alguns artigos que algumas emendas nos acordos aqui do CAR que realmente tentam fazer essa avaliação se se tratar de vínculo formal ou vínculo material vício formal material vícios na eleição dos critérios da regra matriz portanto são de cariz material intrínsecos ao próprio lançamento por óbvio a determinação da origem da base de cálculo com a consequente indicação do montante a ser recolhida a título de tributo integra o conteúdo material da relação jurídica tributária no caso ora sob escrutínio não apenas informou o alto de infração equivocadamente o regimento percebido e a fonte pagadora como inadvertidamente estabeleceu vínculo de natureza empregatícia entre ela e o recorrente as informações obtidas após a realização da diligência ainda atestam que a despeito de na descrição dos fatos enquadramento legal constar que os valores foram obtidos através da DIF da Associação Paulista de Aposentados de Cartórios o documento sequer foi apresentado então eu estou arguindo acatando a preliminar de inunidade e estou dando provimento ao recurso Ok Ludmila obrigado você está dando provimento para acatar anulidade por vício material seria isso? Isso É mais por conta que eu acho que nesse caso é interessante deixar no dispositivo até porque você não pode dar um embargo do procuradoria é eu fico anulidade se material é porque eu fico na dúvida se a gente colocava isso no dispositivo que eu acho que deixei bem claro aí que eu estou vendo que isso é um vício material mas se eu colocava ou não para não é eu acho que quando uma questão mais que pode ser vista de uma determinada mas é que claramente você está vendo uma anulidade então aí eu acho que é realmente não tem problema pode ser assim talvez vista como anulidade ou pode ser vista como de repente uma situação que seria um cancelamento se é meio dúbio eu acho que às vezes é melhor até nem colocar para não dar muita essa mas é que claramente você está vendo um vício de anulidade material então acho que seria interessante você colocar você está falando o que você acha sem não sem problema se eu for vencedora eu vou retificar os positivos então está aberto os debates aí ninguém quer se manifestar senão eu vou passar a dotação eu estou dando uma olhadinha no processo o PDF está ruim de jogar eu estou abrindo o processo para ver se eu consigo eu estou tendendo a discordar da relatora por isso que eu estou o Juliano está ouvindo ou não? estou ouvindo e voltei eu quero é um que a gente já julgou o 235 achava interessante só não sei se você quiser eu dei uma pesquisadinha porque eu ia ter brigado com essa questão do recibo e aí estava vendo que também depois de jurisprudência que ela que desacerta o recibo como própria prestação de serviços mas não de pagamento ou da nota fiscal porque eu fiquei curioso assim e essa questão também que estava escrito lá que não vale como recibo parece que era por causa do tal do imposto de selo que tinha antigamente então esses recibos são recibos antigos que ainda constam essa observação então não é só a sugestão de repente de você colocar como talvez acrescentar ali que ele não apresentou o recibo só apresentou a nota fiscal mas por que a nota fiscal não valeria de repente você coloca que a nota fiscal ela prova que houve a prestação de serviço ela é emitida para fingir comprovar que houve uma prestação de serviço e sobre isso incide já os impostos correspondentes mas a quitação de pagamento propriamente ela não é um instrumento hábito tem vários acordos para a justiça estadual que falam esse tipo de coisa só uma carta correto ótimo obrigado pelo apontamento eu fiquei curioso não tinha visto essa discussão ainda vou dar uma fuçada aqui rápida tá bom fuça por você também dá uma olhada se confirmar acho que seria interessante colocar para ter para a transparência eu agradeço obrigado o Mário está examinando aí o da Ludmilla qualquer coisa a gente pode voltar e o outro você estaria pronto para julgar os dois os dois qualquer coisa a gente fica com a vista de mesa do Mário para esse que está parado ele está aí com dificuldade no processo e a gente poderia voltar para o do Juliano também tem que voltar demais como é que está o andamento do consultor você conseguiu abrir o processo ou o que mais tem para olhar sim eu estou verificando aqui a recubinação o recurso fica à vontade esse depois eu até arrependi assim de ter proposto de ter feito a diligência porque eu não tinha eu me bati nessa dúvida mas depois na hora que eu vi aquela contradição dentro do próprio acordo da DRJ é claro que eu acho que hoje eu tenho mais certeza até para falar sobre esse vício por causa da diligência mas a contradição no acordo da DRJ já mostra que pelo menos a meu ver é que pelo menos um vício formal já tem que ela já fala esse aqui é só um vício formal coloquei um vínculo empregatício mas ela é só filiada gente isso é um lançamento né porque aqui ele não nega que recebeu a renda eu acho que a discussão maior é essa questão de ter mandado ser recolhido em Gare que é a guia de arrecadação do estado de São Paulo você está descaracterizando dizendo que foi indicado corretamente lá no lançamento né eu estou tendendo a discordar nesse sentido assim ele teve a renda né a questão material ocorreu e é só e o fato de ter mandado recolher para o estado de São Paulo né aí é aquela questão da constituição fora rendimento rendimento né como é que o texto de Constituição ele fala o seguinte é 157 inciso primeiro isso produção da reglação sobre a renda e provente de qualquer natureza e ele ele alega claramente que ele não é servidor do estado então não é renda e provente que ele está recebendo então aí você está anulando o alto por outro motivo né assim você está dizendo da questão formal então assim eu estou tendendo a discordar desses posicionamentos por entender que o fato ele teve renda então o fato gerador ocorreu né e o erro que aconteceu lá no alto eu acho que não é um erro de 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 que caracterizaria no lação do lançamento propriamente é um erro do Sanab mesmo porque ele ele reconhece a renda ele só está discutindo o que seria o sujeito passivo desse imposto é o Caio pediu a palavra eu vou passar a palavra para o Caio Caio por favor é o de Mila pelo que eu entendi do seu voto você enquadrou como no imposto material pelo fato dele não ter uma relação de emprego e também o a fiscalização de Caio retirou essa informação da DIF que se quer foi apresentada é isso? Isso além do equívoco quanto a apuração do rendimento que há um como o próprio fiscal na realização da diligência ele reconhece são vários vícios além do enquadramento equivocado além de ter dito ter amparado o valor ter obtido o valor numa DIF que nem existe existe ainda esse erro com relação ao montante qual que teria sido esse rendimento percebido e omitido o erro foi mais ou menos pequeno o erro material do valor o valor do rendimento é pequeno o conjunto da obra o que eu ponderam é com relação a o Mário até tocou de leve nesse assunto a questão de dele ser vínculo empregatício ou ser outra espécie para efeito se fosse um caso de contribuição previdenciária isso teria bastante relevância porque isso vai implicar em ele ser segurado empregado ou ele ser segurado o contributo individual para efeito de imposto de renda eu não vejo tanta diferença porque é renda da mesma forma seja provento seja ele é renda acaba entrando no conceito do imposto mas com relação a informação da DIF eu acho que não tem como ocorrer se baseia em uma DIF que não foi apresentada para mim já formei minha opinião também e só esclarecendo também como ele é ele não é servidor público mas ele tem direito ao regime de previdência estadual então por isso que ele fez esse recolhimento em Gari ok o Mário tem mais o Mário e o Ricardo tem observação tentando já encaminhando observações finais Mário vamos ouvir primeiro o Ricardo que ele não falou ainda depois eu passo a palavra final para o Mário e eventualmente para a relator se quiser se pronunciar mais alguma coisa Ricardo por favor por favor só um esclarecimento o que quer dizer DIF levantar numa DIF não apresentada se a DIF não for apresentada que DIF que valor de onde ele tirou do sistema da receita de onde eu acho que ele tirou mesmo sei lá dos autos do mandato de segurança ou algum documento que a parte mesmo juntou o que ele apresenta ele apresenta uma página que fala assim mandato de segurança coletivo ajuizado pela associação e tem lá uns valores próximos de 90 e poucos que se você abater os 13 mil está próximo desse valor que eles encontraram entendeu Mário por favor para encerramento fecho de ouro vamos lá ok eu acho que a questão da DIF não é tão relevante também para mim é questão formal o fato é que houve um rendimento ele não contesta o rendimento ele só diz que esse rendimento foi do estado de São Paulo recebeu do Instituto Previdência do estado de São Paulo essa diferença de valor foi lançado pelo valor menor então não houve prejuízo para o contribuinte também então para mim está bem caracterizado o lançamento tem erro formal nessa questão de a fonte isso aí para mim é essa questão da fonte onde ele buscou informação não contaminaria o lançamento pelo fato de que houve efetivamente a renda ele não nega em momento algum a renda não nega que ela seja tributada e ele discute aqui na inclinação no recurso tratar-se de renda do estado e não renda da união então em momento algum ele está negando que teve a renda propriamente então para mim são questões formais que não poluiria tanto no sentido de gerar anulação do crédito tributário ok é Ludmila você está aguda ah desculpa mas então pera então a nossa divergência é acerca da natureza do vício porque você acabou de falar que ele tem vícios formais então você teria que a meu ver né se eu estou compreendendo bem o seu raciocínio você teria que dar um encaminhamento igual ao meu no sentido de dar provimento ao recurso só que você está sugerindo que a mácula não é de vício material e sim formal é isso? não eu não acho que seria caso de anulação do ordem de infração se esse vício tivesse que fosse tão relevante seria formal também ok então a gente vai ter que passar a votação né então vamos tentar encaminhar se houver três soluções fazem votação sucessiva não tem problema importante a gente andar aqui aí depois eu acerto a ata aqui só pra gente andar Mário como roda? primeiro eu queria então discutir serviço formal ou material não seja porque como nenhuma questão preliminar já é mérito é só rejeita preliminar eu acho rejeita preliminar ou acolha preliminar se alguém tiver dúvida contra o vício a gente faz uma outra é preliminar não é propriamente processual mas é preliminar correto então estamos botando se é anulidade ou não na na atuação é doutor Mário eu vou divergir da relatura não tem anulidade tem que anotar aqui agora agora são oito pessoas Mário não tem anulidade e quem achar que tem anulidade se pronuncia quanto ao seu a sua visão né Martim como vota? porra material Ricardo acompanho a divergência doutor Mário tá só o segundo Ricardo Ricardo uma relatora é anulidade material Caio eu acompanho a relatora presidente acompanho acompanho Leonan acompanho a relatora presidente Juliano acompanho a relatora presidente ok eu vou pra mim existe anulidade mas de vício material de vício formal desculpa então ficou tem três propostas de solução as duas menos votadas é vamos ter que refazer refazer uma votação só com as duas menos votadas aí refaz de novo escolhe as duas propostas menos votadas e refaz toda a votação o Mário já se posicionou não tem nulidade o Martim entre não ter nulidade e vício formal você fica com o que? o vício formal formal o Martim não tem nulidade o Ricardo não tem nulidade Ludmila vício formal acho que o Caio também os outros todos provavelmente vão ser formal então no final desse conto ficou como solução aqui as duas propostas que ficaram remanescentes é a nulidade por vício formal ou vício material e aí a gente vai refazer a votação para chegar a uma conclusão sobre isso Mário formal ou material a nulidade vício formal formal Martim material mantém seu voto Ricardo material mantém vício formal material Caio mantém mantém material 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 também material vício formal e então ficou por maioria de votos vai ser declarada anulidade do lançamento por vício material vencidos os conselheiros Rony Mário e Ricardo que votaram por vício formal ok então depois eu organizo isso aqui e vou passar a palavra para o Juliano então a gente retorna com o item que ficou pendente que era o 23 236 236 questão de ordem senhor presidente por favor do horário 10 para meio dia não sei como é que fica eu não sei é só com relação ao apoio quem decide quem decide é a nossa assistente tá aqui que você me diz a respeito pode ligar o microfone como é que é tua organização para o almoço para a gente poder fazer a gravação coincidir com a tua que eu acho que é mais simples você saindo agora que eu acho que você poderia voltar com tranquilidade a gente sair agora eu consigo voltar uma hora uma hora consegue então estamos encerrando a gravação nesse momento pode ser doutora